Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra embrulhar junto com vocês os presentes de Natal Como faço todo ano, eu comprei presentinhos pros meus sobrinhos Foram só lembrancinhas, né? Porque do jeito que a crise tá, né? Tá complicado Então eu comprei uma lembrancinha só pra cada um Vou embrulhar junto com vocês E esse ano, a festa de Natal ia ser na casa da minha mãe Porque eu fiz ano passado aqui em casa e a gente ia fazer esse ano na casa dela Mas minha mãe tá com uns probleminhas de saúde Aí pra ela não ficar muito estressada, eu resolvi fazer aqui em casa de novo Então depois eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu só coloquei na casa assim pra decorar Não é decoração de Natal, porque eu não sou de enfeitar muita coisa a casa não Porque aqui é muita poeira, então não tem como você ficar colocando muito enfeite E aí depois eu vou mostrar pra vocês então como que ficou a decoração mais ou menos de Natal aqui em casa, tá? Então vamos lá pra embrulhar os presentes Eu já separei aqui várias embalagens, papéis de presente Tem assim ó, vários tipos de papéis Tem saquinhos assim ó, são mais práticos Tem caixas que é só você montar né Essa aqui é a parte de cima, as tampas Aqui é a parte de baixo Esse papo aqui tá fechado Essas embalagens eu trouxe de Orlando Tem vários papéis aqui ó, de todo jeito Olha quantos E eu tenho uma caixa aqui, olha, com fitas decorativas, fitas natalinas Tem lacinhos prontos assim ó Tem aqueles laços que são bem práticos pra quem não sabe fazer Então esse tipo de laço aqui é bem prático Porque é só você puxar a cordinha e já monta o laço Aí tem etiquetinhas pra colar, pra identificar os presentes São tudo coisas que facilitam né, na hora de embrulhar Então eu já deixei tudo aqui a mão Vou começar embrulhando uma boneca Que tá nessa caixinha aqui A primeira coisa que você tem que fazer É olhar se não tem preço né, na caixa Geralmente vem o preço colado Então eu vou pegar a boneca Eu vou posicionar aqui O papel enrolado é complicado né Você bota a boneca aqui em cima Vou medir Porque esse aqui é grande Então eu vou ter que cortar um pedaço Então eu vou cortar aqui ó Agora vamos embrulhar Vou começar por aqui Pra facilitar na hora de embrulhar Você pega a primeira ponta E cola um pedaço de durex Se você tiver um aparelho de durex Como esse assim ó É mais fácil pra você tirar Porque você fica toda hora com ele na boca Arrancando no dente né Aí medir certinho Vou dobrar a pontinha aqui Ficar o acabamento bonitinho E vou colar Aí pra fazer a lateral É só você fazer assim ó Botar as duas pontas E sempre usando um pedacinho de durex Pra te ajudar Aí agora é só vir pras pontas Aqui Aí cola mais uma pontinha de durex Agora dobra até o final Vou trazer até aqui Vou dobrar a pontinha Pra fazer o acabamento E coloco um pedaço de durex Prontinho Olha como fica perfeito Agora vou fazer a mesma coisa Do outro lado Bom O primeiro presente Já está embrulhado Agora a gente pode usar uma fita Pra fazer um laço bonito Vou ver uma fita aqui Pera aí Vou fazer só um laço aqui em volta Vamos ver Da caixa Vamos amarrar Vou cortar aqui o pedaço Amarrou aqui Dobrei uma ponta Vou passar assim É só dar um laço normal Como a gente dá mesmo Aí essa fita por se aramada Você consegue moldar Aí é só você colocar Ela assim Arredondadinha Se quiser fazer mais umas pontinhas É só você fazer um outro laço Por cima Pra ficar mais bonitinho Olha que lindo Agora eu vou usar uma etiquetinha adesiva Eu tenho outros modelinhos também Aqui Eu tenho vários modelos Então vou pegar uma cartelinha aqui Vou tirar daqui de dentro Tá colada Ó Bem assim Aí é só você destacar Qualquer coisa que você queira aqui Ó Acho que eu destaquei Essa arvorezinha de natal E vou colar bem aqui Perto do laço Agora é só colocar o nome da pessoa Que vai receber o presente Mas esse aqui agora Que é um pouquinho maior Acho que esse aqui dá Nesse aqui azul Que eu ia embrulhar antes Porque ele é baixinho Vamos ver Vai dar certinho Coloca aqui no meio Coloca aqui uma pontinha Viu? Certinho, gente Foi feito sob medida Pra esse presente aqui Vamos lá Deixa eu colar aqui Aí vou embrulhar da mesma maneira Que eu embrulhei o outro Dobrando aqui, ó O lurex ajudando A gente fica dobrando as pontinhas Ó Agora é só levantar aqui E arrematar Ah, eu gosto tanto dessa época Então acho que eu gosto mais De dar o presente Do que de receber Porque só de ver a cara Dos meus sobrinhos Cara, eles são muito engraçados Eu morro de rir E é super divertido Entregar o presente pra eles Ver a carinha deles Nossa Então eu gosto muito Todo ano Nem que seja uma lembrancinha Uma coisinha baratinha Eu gosto de comprar Porque eles sei que já estão esperando Mais um brilhadinho Então esse aqui Eu posso colocar Um laço assim Desse aqui Olha ele Deixa eu ver como que tem a fita Eu acho que todos eles já tem fitinha atrás Ah não, esse tem Ele é assim Aí é só tirar esse papel Que tem aqui atrás Uma proteção Você tira E essa parte aqui é adesiva Tipo um dupla face Aí é só você colar Hoje em dia é tudo muito mais prático Pra facilitar Aí colei Agora é só escolher aqui Um selinho Um cartãozinho E colar perto Pra gente escrever o nome Pra isso eu vou pegar uma caneta Pra eu escrever o nome Senão eu vou acabar esquecendo A gente só cortar Como que corta fácil Então vamos lá Esse aqui o papel vai ficar enorme A gente vai cortar Vou cortar um pedaço aqui Tem ficado demais Vai brilhar uma outra coisa Que seja menor Depois Então a gente dobra aqui A pontinha Esse ano eu vou fazer diferente Como eu fiz no ano passado Que no ano passado Eu fiz a mesa Fiz a mesa Para os adultos Aí fiz a mesa Para as crianças E fiz a mesa Dos adolescentes Foram três mesas diferentes Que eu fiz Aí esse ano Eu quero fazer uma coisa Mais simples Mas não quero fazer Tanta coisa assim não Aí eu vou só pegar Essa mesa mesmo aqui Foi a mesa que eu fiz Para os adultos Eu vou encostar ela Na parede E vou colocar Toda a comida Todos os pratos Salgado Em cima dessa mesa E no meu aparador Eu vou colocar Eu vou colocar as sobremesas Depois Aí as cadeiras Eu vou tirar Vou deixar assim Cadeira Vou botar tipo Americano Para a pessoa se servir Não precisa ficar sentando Na mesa Vou botar umas mesas menores Lá fora Ali na varanda Ali fora Aí as pessoas Vêm aqui na sala Se servem Todo mundo Tanto as crianças Quanto os adultos E vão lá fora E sentam Vou botar umas três mesas Lá fora Porque eu tenho Mesas menores Vou botar ali fora Com as cadeiras E a gente se serve E vai sentar lá fora Todo mundo junto Para comer Que eu acho que fica melhor Não fica separando As crianças dos adultos Acho que vai ficar melhor Agora isso aqui Deixa eu ver Um outro laço Eu comprei uma fita Essa aqui Ela é verde e vermelha Vou fazer um laço com ela Vamos ver Vou agarrar aqui Vou cortar logo aqui Também Essa tesoura aqui Não corta muito bem Esses negócios Porque essa aqui É tesoura de cortar papel Eu tenho uma tesoura Para papel E tenho uma Para cortar o feltro Tecido Porque senão cega Aí essa daqui Não está cortando direito Porque ela é de papel Vamos botar para cá Olha O laço sempre fica assim Bagunçado Agora sabe como Eu gosto de fazer Para o laço ficar certinho Fazer ele de cabeça para baixo Você quer que as pontas dele Fiquem para baixo Você bota ele para lá Para cima Aí eu faço assim Na hora que você faz isso Está vendo Ela automaticamente Já vão para lá Só fazer o laço Isso aqui está muito grande Vamos ajeitar E essa fita aqui Ela tem um arame Só no meio Para poder você Moldar também Aí você pode Botar do jeito que quiser Aí eu ajeito aqui Para ficar só arredondinho Vou acertar Essas pontinhas também Com essa tesoura Meio cegueta mesmo Acertar as pontinhas Pronto Agora vamos a etiqueta Também Pegar uma outra etiquetinha Pegar isso daqui Vou colar aqui embaixo Que lindo gente Olha Está lindo Outra forma legal Também são as caixas Como eu falei Que é só você montar Essas aqui eu já trouxe Eu trouxe lá de Orlando E como eu falei Eu compro o presente De acordo com Com cada um Vou tentar botar Esse aqui aqui dentro Agora Vou tentar botar aqui Para caber direitinho Se não couber A gente parte para outro Pronto Foi Vou escolher agora Uma estampa Assim Também é só montar Só montar aqui E encaixar Prontinho Agora é só colar Um durex Aqui assim Para que não abra Colar um durex Dos lados Agora um lacinho E uma etiqueta Vou colocar um laço Dourado Vou colocar um laço dourado Aqui nesse Aqui em cima Dessa flor verde Flor não Dessa bola Né Aqui um Estiquetinho Prontinho Viu como foi fácil Esse? Rapidinho Mais um pronto Gente Esse outro aqui Eu vou colocar Numa bolsinha Uma bolsinha assim Acho que é mais fácil Vou abrir Essas embalagens Também a gente encontra Vendendo Fácil Deixa eu colar aqui Que está com Aberturazinha aqui Então essas embalagens São fáceis de achar E até de Embrulhar Né Olha aqui Só botar aqui dentro E vem com o velcrozinho Aqui embaixo E você cola Já está pronto Já está fechado Pode até colar um pouquinho Aqui Como vai ficar até o natal Pra não abrir Né Assim Prontinho Vou colar só uma etiquetinha Aqui Papai noel Já tem um lacinho Né Então nem precisa De muita coisa Aqui 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 Com a Sleigh Bells E Choirs Sinhin' Mas eu Hear no Church Bells Ringin' Out For Me Esse aqui é bem pequenininho, eu vou usar essa fita aqui, ó, vendo? Ela é bem fininha, ela é dourada, e fica legal também, se você usar, cadê aquele outro mais fininho? Esse aqui, ó, se você fizer junto, fazer junto, vamos vir aqui, vamos criar aqui, gente. Vou passar aqui junto, vou pegar o mesmo tamanho de fita, deixa eu ver aqui, vou cortar. Eu pego do mesmo tamanho. Essas duas aqui, ó, uma bem grossinha, uma mais grossinha e a outra bem fininha. Vamos vir aqui. Prontinho, a gente passa junto, bota as duas juntas. Essa aqui, daqui a gente cruza. Um pouquinho complicado, mas dá certo. Vamos amarrar agora aqui. Porque aí na hora que você amarrar, fica melhor, as pontinhas caídas dão um charmezinho. Vamos dar um laço agora. Olha. Deixa eu ajeitar aqui o laço. Apertar bem. Vou apertar aqui as pontinhas. Tá vendo como fica bonitinho? Olha só. Vou botar esse ossinho aqui branquinho. Fica pequenininho, então vou botar aqui do ladinho. Ai, olha que fofo que ficou, gente. Ficou lindo, né? Deixa eu ver se esse cabe. Acho que dá. Se não der, pelo menos esse aqui já estava usado, né? Vou colar aqui para fixar. Vou dobrar a pontinha. Vamos lá. Uma intrusa no meu vídeo. Tá ali, olhando. Doida para vir aqui ajudar a embrulhar? Eu estou esperando para eu poder passar. Pode passar. Obrigada. Oi, gente. Passa. Esse aqui vou botar só a douradinha mesmo. Não vou botar a outra, não. Vou amarrar aqui. Vou amarrar aqui na frente. Dá um lacinho. Vou tentar dar mais de um laço. Deixa eu fazer aqui. Vamos tentar, né, gente? Fazer uma coisa doida aqui. Um. Diminuir o tamanho. Agora a gente amarra de novo. Vou dar mais um. Ó. Viu? Deu certo. Deixa eu só ajeitar aqui para mostrar para vocês. Eu dei um laço. Depois, em cima do laço, eu fiz outro laço. Vou até baixar mais isso aqui. Vou dar mais para baixo. Vou ficar mais no meiozinho. para vocês verem direitinho. Ficou igual uma florzinha. Ficou lindo. Só ajeitando aqui. Olha lá, que bonitinho. Viu? Agora vamos colar esse bonequinho aqui embaixo. Ai, que lindo que ficou. Bom, agora falta pouquinha coisa. Eu vou terminar de embrulhar. E depois eu vou arrumar tudo com vocês lá na árvore, tá? Já acabei de embrulhar todos os presentes. Estão todos ali embrulhados, etiquetados. Cada um com o nome de quem vai receber. Tudo aí. Agora é só arrumar tudo embaixo da árvore, mas primeiro eu vou trocar umas capas de almofada e dar uma ajeitada ali na decoração da sala. Bom, agora eu vou trocar as capas das almofadas. Eu já tenho essas almofadas aqui aqui em casa, que eu uso todo dia, né? Aí eu comprei umas outras capinhas com temas natalinos. O pai que está aqui deitado, ele escuta o baú de sacola e ele já fica nervoso. Vou jogar tudo aqui no chão mesmo. Só tirar os selinhos. Estão todas com etiquetinha. Essas almofadas eu comprei lá no chá de natal. Eu acho que eu paguei seis reais com cada capa, né? É só a capa mesmo. Acho que foi seis reais. Eu não tenho certeza. Aí tem várias estão. Mas tem essa primeira aqui, que é assim, ó. Papai Noel do paraquedas. Paraquedas não, balão, né? Aí tem essa outra aqui, que é o Papai Noel no carro. Dirigindo um carro. Aí essa outra aqui, é só assim, tem várias figuras. Tem bola de natal, vela, anjinho, estrela. E essa outra aqui também é assim, é de corujinha. Corujinha com gorrinha de Papai Noel. E aqui tem uma árvore de natal. Muito bonitinha. Eu vou botar por cima mesmo dessas almofadas. Eu lavei elas outro dia, né? Essas capas. Então elas estão todas limpinhas. Eu vou colocar por cima mesmo. Deixa eu ver se não vai ficar. Eu vou botar a parte da estampa para o lado claro. Porque por ser um tecido meio que transparente, pode de repente ficar aparecendo, né? A sombra. Então eu vou botar o lado claro. A estampa aqui do natal para o lado claro. As outras são escuras, talvez nem faça a diferença. Mas essa daqui eu achei que fosse ficar aparecendo. E ia mesmo, ó. Ela é bem clarinha, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas está aparecendo atrás. Eu vou colocar assim, ó. Fica bonitinha. Da corujinha. Vou botar ali. Vou botar logo todas elas para o mesmo lado. Fica melhor. Bem mais prático. Eu sempre falo... Eu já estava falando não sei com quem. Eu acho que era com a Isa. Gente, negócio de comprar coisas para casa. Geralmente o homem não liga muito para essas coisas, né? O Guto mesmo, ele fala. Para que decorar? Para ficar bonitinho para o Natal. Mas para quê? Não precisa. Aí a gente estava conversando sobre isso. Que por mim eu decorava a casa inteira. Eu fazia tudo. Botava a mesa tudo bonitinho. Tudo tema de Natal. Mas já viu como que é, né? O homem não liga muito para esse tipo de coisa. Fala, acha que é gastar dinheiro à toa. Que é... Gente, estou escutando isso. É trovão. Vai chover. Eles acham que é gastar dinheiro à toa. Aí, quando eu saio e ele está assim inspirado, né? Não está reclamando de nada. Aí é quando eu aproveito para comprar as coisas que eu quero. A gente tem que usar de táticas também, né? Aí eu estava querendo mesmo as almofadas. Cheguei lá na loja e tinha. E eu comprei. Ele até falou. Não comprou mais nada. Vai levar só isso. Não, eu só estava querendo mesmo as almofadas. Aí como a gente resolveu fazer o Natal aqui em casa. Aí eu sempre gravo para vocês, né? Como que está sendo a minha noite de Natal. Aí eu acho que fica mais bonitinho, né? Ter a casa mais arrumadinha, bonitinha. Pronto. A última almofada. Aqui. Então eu vou colocar assim. Essa mista. Vamos meio que misturar. Essa aqui com essa. E essa aqui a gente põe aqui do outro lado. Põe nessa aqui. Essa aqui com essa do lado. E tem essa aqui também que eu ensinei a fazer. Vocês estão vendo lá no cantinho? Deu para ver, né? Vou lá longe. Essa daqui eu ensinei a fazer aqui no canal. Ela é de feltro com fita natalina. Só que a fita fica toda amassada, né? Porque a pessoa deve sentar em cima da almofada. Aí joga ela para um lado, joga para o outro. Aí acaba ficando toda amassadinha. Mas é só ajeitar. Porque como a fita é aramada. Aí é só você ajeitar, ó. Fica bonitinha de novo. Ó. Só assim. Ó, que linda. Ficou? Vou ver se essa fica melhor lá naquele canto. Porque lá é mais escuro, né? Que já tem essa clara aqui. Vou botar para lá. Mas deixa eu dar uma beiradinha aqui para melhorar. Ó, assim. Aí bota aqui, ó. Pronto. Viu só como ficou lindo? Agora eu vou colocar os presentes embaixo da árvore. E depois eu vou fazer, assim, um tour pela sala. Vou mostrar só os pontos onde eu decorei para vocês, tá? Então vamos botar os presentes agora. Pai que já veio, ó. Nego, não é seu, tá? Deixa eu colocar nesse canto aí. Eu quero colocar aí onde você tá. Pronto. Esse é grande, eu vou botar assim. Vou colocar esse aqui. Assim. O que foi, bebê? Você veio procurar o seu? Você tá procurando o seu presente, né? O pai que tá aqui procurando o presente dele, gente. Olha aqui. Tá. Vem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos passar aqui de cachorrinho. O que foi? Você quer o seu presente já? Mas ainda não chegou o Natal, não. Nem adianta vir me fazendo festa, não. Porque o presente é só no Natal. Tá? Nem adianta. Tem que esperar um pouquinho, tá? Você não pode mexer aqui nos presentes da árvore, tá bom? Tá bom? Pronto. Vamos falar com as meninas. Já arrumamos todos os presentes aqui na árvore, né? Agora vamos ver a decoração. Bom, então como eu falei pra vocês, eu não decorei a casa toda pro Natal. Eu só decorei esse cantinho aqui da sala de jantar. Que eu botei esse buqueiro aqui. Esse arranjo, né? Que eu fiz. São dois figalhinhos. Fica uma flor pra cada lado. Olha, se você virar aqui atrás, também tem, ó. A mesma flor. Então eu botei uma pra cada lado. Pendurei um anjinho aqui, ó. Também no galinho. Aí fiz esse arranjo. Botei dentro dessa jarrinha que eu já tinha pintado de tinta dourada. Aqui dentro dessa bomboniera aqui de vidro, eu coloquei algumas bolas de Natal coloridas. Tá vendo? Que estavam sobrando. Aí eu coloquei, coloquei também esse coração aí que também é enfeite de árvore. Pra árvore de Natal que eu não usei, eu coloquei aqui dentro. Olha que lindo que ficou. Coloquei essa bomboniera aqui também, que na verdade fica aqui, não tem nada dentro. Tem só minhas pulseiras e meu relógio que eu já deixo aqui. Aí foi só esse cantinho mesmo da casa que eu decorei. Aqui da sala de jantar foi só esse, que é o meu aparador. Fica aqui, não tem mais nada. É só isso. Aqui na minha sala, eu só enfeitei também este cantinho aqui. Na verdade eu tirei os ursos que ficavam ali no pé da árvore. Fiquei com medo do Spike estragar. Aí eu tirei e coloquei aqui. Na verdade ele não estraga não, tá gente? É porque ele ficou tanto tempo deitado do lado desses ursos, enquanto ele estava ali no chão, que ele não saía pra fazer nada. Aí eu tirei pra ele poder ter vida, né? Senão ele não ia viver, ia ficar só tomando conta dos ursos. Aí eu coloquei essa árvore de Natal pequenininha e esses dois ursos aqui. Eu tinha um pré-exépio também, mas eu não encontrei. Não sei onde eles foram parar. Onde ele foi parar, né? Aí foi só esse cantinho aqui que eu enfeitei e coloquei todas as outras coisas pra aquele canto de lá. As coisas que eu já tinha, né? Pra não ter que tirar, não ia ter onde guardar. E aqui deste lado, poderia ter trocado aquele arranjinho ali, ter colocado um arranjo de Natal, mas acabei não trocando. Pode ser que eu troque depois. Coloquei as almofadas, as que eu mostrei pra vocês agora há pouco que eu comprei, e essa outra branquinha que eu fiz. E aqui do outro lado tem mais duas almofadas, que também eu troquei a capa agora. Essa é a decoração do sofá. E aqui nesse canto tá a árvore de Natal. Vocês já viram? Já tem vídeo montando a árvore de Natal aqui no canal. Ela é bem grandona, ela tem 2,10m. Então ela vai até lá em cima, ó. Essa árvore é bem bonita. Eu sempre quis uma árvore grandona assim. Mesmo que na minha sala não coubesse, ela fica bem espremidinha aqui no canto. Eu empurro ela bem pro canto da parede, pra poder não fechar aqui o caminho, né? Aí eu já coloquei todos os presentes aqui embaixo da árvore. Como eu falei, esse ano eu não comprei muita coisa. Eu comprei pra todas as mesmas pessoas que eu comprei no ano passado. Mas eu comprei só umas lembrancinhas. Não foi nada muito caro, porque ficou a crise, né, gente? Mas aí tá tudo aqui decoradinho, bonitinho. E essa é a minha decoração de Natal. It was the night before Christmas I was closing down for business In my little prison shop When the bell on the door Jingled once more And then time almost came to a stop But somehow I knew And maybe so did you But everything would change from now on Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de ter participado comigo De embrulhar, né, os presentes de Natal Decorar mais ou menos, né, decorar a sala Porque como vocês viram, não tem uma decoração assim Nossa, que decoração Mas é só pra deixar a sala mais aconchegante Com mais cara de Natal mesmo Pra poder receber minha família que vai vir pra cá Espero muito que vocês tenham gostado Não deixem de avaliar o vídeo clicando aqui embaixo no gostei Se inscrevendo aqui no canal E me acompanhando em todas as minhas redes sociais Beijos e Feliz Natal! Tchau! Tchau!